Como você já sabe, aqui no seu jornal as informações valorizam o ponto de vista do trabalhador. Por isso, nós vamos falar agora sobre o que representa para o trabalhador o decreto assinado por Michel Temer, que reconhece o setor supermercadista como atividade essencial da economia. Com o decreto, fica permitida a abertura dos supermercados aos domingos e feriados, sem a necessidade de negociação com os trabalhadores. E estes dias, tradicionalmente de descanso para os comerciários, passam a ser de trabalho. A reportagem é de Michele Gomes. No Brasil, existem cerca de 89 mil supermercados que empregam quase 2 milhões de pessoas. Quem mora nas grandes cidades, como São Paulo, está acostumado a encontrar supermercados abertos aos domingos e feriados. Para que isso aconteça, é feita uma negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores Comerciários, que garante alguns benefícios aos trabalhadores, como jornada reduzida no feriado, vale alimentação e assistência médica. Com o decreto assinado por Michel Temer, o setor passa a ser considerado essencial, o que permite que os supermercados abram aos domingos e feriados e escalem os trabalhadores sem qualquer negociação prévia. E é justamente nessas negociações que nós diminuímos um pouco o impacto da intensa jornada de trabalho dos comerciários, que muitas vezes passa de 55, 60 horas por semana. Esse decreto, simplesmente ele atendeu, está pagando o preço do golpe. Todas as empresas financiaram, as confederações financiaram o golpe, agora ele está pagando o preço, principalmente as multinacionais, o Carrefour, Walmart, as demais empresas multinacionais, pressionaram, a Abras foi lá e pressionou, e para que realmente o sindicato cada vez tire mais direito do trabalhador. Vitor Pagani, supervisor técnico do Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, alerta sobre o impacto dessa medida na vida pessoal dos trabalhadores. Por mais que seja, às vezes, uma facilidade para o consumidor, tem um trabalhador que vai ter que estar lá se privando do descanso, do repouso e do convívio social e familiar nesses dias. Então, o domingo e o feriado não são dias normais de trabalho, isso que precisa ficar claro. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços argumenta que a mudança gera mais competitividade e empregos. Argumentos contestados pelas centrais sindicais, CUT e UGT. A nosso entender, um decreto não sobrepõe a lei, mas mostra, na realidade desse decreto, o que esse governo, tanto do ponto de vista executivo e majoritariamente no Congresso Nacional, quer fazer no nosso país. É um governo que realmente estava voltado a atender os direitos do capital, virou as costas totalmente para os trabalhadores, como é o resultado da reforma trabalhista, como é o resultado da reforma previdenciária que está lá no Congresso.